O que se observa hoje aqui nesta área na localidade de Morstifer, perto do centro de Presidente Getúlio, é bem diferente do cenário de anos atrás. No lugar dos pés de laranja cheios de frutos, a área era coberta de pastagem, já que se criava gado na propriedade. Até que um dia o Glauco, que é agrônomo, teve a ideia de transformar o sítio da família em uma agrofloresta. Há uns 15 anos foram plantados cerca de 500 pés de laranja, que hoje dividem espaço com bananeiras, pés de café, palmito, aipim e árvores mais altas como canafístulas, cinamomos e ipês. Tudo aqui é cultivado em sistema orgânico. Então esse sistema se combina porque nós temos diversos extratos, as árvores madeiráveis estão no extrato mais alto, depois vem o palmito jussara, em seguida vem a banana e a laranja e depois o café, aproveitando diversos extratos dessa floresta. Muita gente pode achar estranho o fato de as laranjeiras estarem carregadas de frutos agora nesse período do ano, há poucas semanas do verão. É que normalmente o cultivo ocorre no inverno. É que essa variedade aqui, gente, é a laranja folha murcha, ideal para esse período do ano. Ela é muito boa para a fabricação de sucos e também para consumo in natura. Eu já estou saboreando a minha aqui, vou dizer para vocês que é uma delícia, viu? É uma das variedades de laranja que produzem, que ficam prontas, maturam, de setembro a, teoricamente, a fevereiro. Aqui nós conseguimos, então, de setembro a janeiro. E é uma época muito interessante que o consumo de laranja aumenta, porque as pessoas buscam fazer suco. Quando esquenta, vai tomar mais suco. Então, coube muito bem a escolha dessa variedade para o mercado também. O Glauco vende boa parte da produção para agroindústrias que produzem suco. E com tanta fartura, apostou em uma atividade diferente. Abriu a propriedade para o colha e pague. A visitação inaugural foi no feriado de 15 de novembro. Quem veio até aqui pôde escolher as frutas direto do pé para levar para casa, depois de percorrer uma pequena trilha até o pomar. Contato direto com a natureza, que animou visitantes como a Iris, de Indaial. Para mim, é uma experiência, digamos, sensorial também, porque a gente ouve, vê, sente, aprecia, enfim. Mas, principalmente, a possibilidade de a gente apoiar e se dedicar a um momento tão importante, que é o olhar sobre a agricultura orgânica, sobre a produção orgânica e sobre o consumo de alimentos realmente orgânicos e saudáveis. E é muito bom estar aqui, muito gostoso. É diferente do que está trancado dentro de casa, com certeza. O seu José veio de Dalbergia, Ibirama, para conhecer o sítio Lindner. É que isso é bacana para mim, principalmente, porque eu vim da roça, eu sou da terra, eu gosto da terra. Então, eu vivi a infância na terra, plantando frutas comuns. E hoje, voltando aqui, vindo aqui, é gratificante, porque é tudo na base natural aqui, né? Sem inseticidas, sem agrotóxicos. Então, serve até de exemplo para esse pessoal mais novo, né? Para ver que a fruta também dá para colher ela, ser agrotóxico. As crianças também podem ter aqui uma experiência diferente. A pequena Sofia, filha do Glauco, acompanha o pai nos trabalhos e está aprendendo muito a cada dia. Eu aprendo a plantar as laranjas, como plantar o pé, daí eu vejo o papai plantando o pé de café. Eu ajudei a minha irmã também, ajudou a plantar os pés de café e já tem bastante pé de café nascendo já. Você vai aprendendo e também saboreando as laranjas aí pelo caminho. Sim, é muito boa a laranja. O agrônomo estuda a possibilidade de inserir o sítio no roteiro de turismo regional Caminhos do Campo. As visitas para o Colha e Pag precisam ser agendadas. Para saber mais, é só acessar as redes sociais do sítio. O Instagram é arroba Lindner Orgânicos. Mostrar que é possível fazer além do que nós estamos acostumados a fazer. Por isso, de a gente enriquecer os ambientes, para que a gente tenha uma produção com alimentos mais nutritivos, saudáveis, em que a gente não precise usar agrotóxico. E para quem é agricultor também perceber que ele pode fazer diferente do que ele está fazendo. Inclusive, eu gosto, porque eu tenho sítio e trabalho quase que diariamente em sítio. Também planto laranjas, mas talvez um sistema diferente aqui. Pode ser até um aprendizado. Legenda Adriana Zanotto